Bem gente, voltamos com a segunda parte e agora nós vamos para o terceiro potinho E no final a gente já mostra como ficou, tá? Bem, então... Deixa eu ver se tá verde Não, bem, então vamos lá Então vamos começar a pintar aqui embaixo Gente, vou mostrar pra vocês aqui que tem uma melecação no final do vídeo Que tá uma meleca Tá uma meleca Então vamos lá Primeiro, eu vou fazer em sequência Igual eu fiz nos outros, no parte 1 Vou fazendo logo assim, pra ser mais rápido e fácil Pra não ser muito demorativo Gente, vai ficar muito legal isso, tá? Vale a pena fazer, como eu falei no primeiro vídeo, tá? Agora vamos Ai que céu Bem, então agora vamos Pro outro lado Eu sei que vou mais rápido, né? Mais rápido Aqui os outros Aí sim, vou fazer azul Gente, faz da cor que você quiser, como eu falei no primeiro vídeo Ou se você quiser me imitar também Se você quiser ter ideia como fazer Imite-me Meu Deus, gente Calma Calma Ai Ai, Jesus Ui Calma aí, gente Eu vi um pequeno aqui Com este negócio Lindo e maravilhoso Não se preocupe Não se preocupe Vamos lá Vamos voltar Nada aconteceu Agora Aqui vai ficar de azul Já fiz dois Que tá no primeiro vídeo Parte 1 Vamos fazer nesse daqui É trabalhoso É trabalhoso demais Mas mesmo assim, gente Vale a pena Muita coisa Só deixa eu falar Pra vocês Agora você vai pegar o vermelho Ou a cor que você quiser botar no meio Mas se você tiver me imitando Pega o vermelho Vai colocar no meio Ou se você quiser colocar o verde no meio Ou o azul no meio Ou o rosa no meio Ou o amarelo no meio Se tu quiser Peraí, gente Tá fácil, não Não é pra qualquer um, não Bem Agora você vai ficar aqui no vermelho De novo No meio Vai ficar muito legal Já dê like na parte 1 Na parte 2 Se inscreva-se no canal Tá? Depois eu vou dar uma acertadinha aqui nos outros Também Muita facinha Vai pintando Agora não dá pra mostrar não, tá, gente? Vamos para o outro Fotinho de mais Gente, tá lindo Agora Só vou acertar os que estão erradinho aqui Sabe que borrou Ai, meu Deus Vou acertar Cadê primeiro? O amarelo E o outro Rosa Vocês visem como Tá Prontinho, gente Agora Vamos esperar secar Enquanto eu mostro pra vocês Lambança aqui Tá acontecendo Primeiro Minha mão Que eu não faço Que eu não faço por vocês Vamos lá Vamos lá Que tem mais Outro Vocês estão vendo? Ai, deixa eu sentar aqui Outro Ai Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Acho que estão, né? Ó Tudo que eu faço Para vocês Ai, ai, ai Gente, eu tô acabada Acabadíssima Nossa Dois A Gabi Oi, gente Tá te mostrando? Oi, tá E olha A gente tem uma bicicleta Ai Ué, a bicicleta Que a minha mãe vai devolver Minha mãe vai devolver De volta pra minha avó Ela ainda não sabe andar muito Mas mesmo assim Tá Tá, deixa Bem, gente Tô muito cansada Aqui com esse arquinho Bem, gente Agora eu Olha Enquanto isso A Gabriela conversa com vocês Enquanto eu vou arrumando aqui Vai saber Gente Olha aí Tá botando na câmera Eu sei E gente Também tem Como fazer capinha Mas sem usar É isso Aquilo Tudo Com Isso daqui mesmo Você tira Ai vai ter Aquele negócio De chip Negócio Não mexe ali Deixa eu botar aqui Do isso Ó Ah Aí Olha, gente Vocês vão poder abrir Ai Que susto Já deu água pra minha mãe? Eu já Aí É Ela tá esperando Tu sabe Olha pra câmera Olha pra câmera Eu sei Para, Brenda Aí É claro Tu passou Pincel Não sei porquê Não passei Tu passou Pincel Sim Tu tava Com o negócio Azul Olha lá Eu não passei Pincel Ah é? Tu não passou Pincel Eu tô Com a ver Que tal Verde Eu não Passei Ah é? Não passou Tem prova De que você passou Olha aqui Prova de que você passou Olha a prova Mãe Olha a prova Olha aqui Olha aqui Se não vir água É bom Aqui Tô transparente Você fez Tá, Gabriela Ai meu Deus do céu Gente, eu não vou Dar a mínima pra essa garota não Que eu não tô afim não Essa hashtag Gabi Também Essa dica de Gabriela Aí, viu? A água tá saindo azul Tá vendo a água azul? Mentira Bem, gente Eu vou arrumando aqui Já pra vocês Vou arrumando aqui Já pra vocês Me desculpem Me desculpem Pelo imprevisto Sabe que ocorreu com a minha irmã Ela precisa de psicóloga Me desculpem Vou publicar no YouTube Fiquei uma hora fazendo isso Pra nada não Quase uma hora Uma hora, né? Acho Não é uma hora da família Mete não Mete não Bem, gente Eu vou tampar aqui os negocinhos Mostrar pra vocês, né? Hashtag Gabi Não mexe, cara Tava secando Já E daí? E daí? Ui, sentei em cima do celular Toma Deixa eu tampar Deixa eu deixar já aqui Tudo bonito Um minutinho Pra mostrar Ui, para vocês Vamos lá Esqueci de pintar em cima Mas aí deixa, né? Ai, droga É, gente É, gente Fácil não Mola não Tá difícil Daqui a pouco Eu vou mostrar Para vocês Para vocês Então Olha só Boa Ai, gente Peraí que eu não tô vendo Olha só, gente Que lindo O potinho O potinho que você pode colocar No seu quarto Enfeitando Ó O pote maior O pote do meio E o pote menor Tá lindo, não tá, gente? Olha aí Este Ficou lindo, né? O que que eu não faço Por vocês? Se inscreva-se no canal Clique em gostei Até os próximos vídeos E tchau, tchau E quem não assistiu a parte 1 Assista a parte 1, tá? Tchau Tchau